Observe, a primeira placa vai ser a placa Pari. A primeira placa é a Pari e a placa Pari, ela diz que Deus, você não consegue chegar ao lugar nenhum sem Deus. Vamos abrir a Bíblia em Romanos 3.23 e vamos ver o que Deus fala sobre isso. Está bem? Está bem? Todos acharam? Romanos 3.23. Está bem? Vamos lá. Deus fala assim, porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Então, essa placa, ela fala que quando a gente sai, fala que nós somos pecadores, né? Nós somos falhos, nós pecamos e por isso que nós precisamos de Deus, né? Para que Ele siga conosco e chegamos em um lugar nenhum sozinhos. Ele fala também o seguinte, que quando a gente sai de casa, a gente pede a Deus para Deus nos guardar, né? Até porque nós estamos num mundo que nós não sabemos o que a gente volta, nós não sabemos o que acontece com a gente no caminho. Então, a gente sai de casa e pede a Deus para nos guardar. Isso é uma prova de que a gente não chega em um lugar nenhum sozinho. A gente precisa de Deus, não é verdade? E ele fala também que a gente precisa agradecer a Deus, né? Só pelo fato da gente poder andar, da gente poder respirar, da gente poder sair e levantar de uma cama. A gente tem muitas pessoas no mundo hoje que são defilitados, que precisam de alguém para poder levantar, para poder tomar a cama. Então, nós precisamos agradecer a Deus, porque com Ele a gente pode chegar em um lugar. A segunda placa é em obras, também vamos lá na Bíblia, vamos ler em Efésios 2, de 8 a 9. Efésios 2, de 8 a 9. Diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é não de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorifique. Aqui, nessa placa, fala o seguinte, que temos gente que você não pode construir o seu próprio caminho. Ou seja, nós fazemos planos na nossa vida, queremos chegar em algum lugar. Planos de vida, todo mundo faz. Mas, só aqui, quem dirige o nosso caminho é Jesus, né? Então, nós vemos também que Deus, Ele nos deixou livres para a gente escolher um caminho para seguir. E, quando a gente escolhe Jesus, Ele que constrói o nosso caminho. Nós, como eu falei, nós planejamos, né? Ou precisamos planejar e morar. E, de repente, o que a gente tem nos nossos planos também. Mas, mais uma vez, eu digo que quem planeja a nossa vida, quem dá o nosso caminho é Jesus. Ao escolher Jesus, nós damos alguma... Nós damos para Ele, assim, deixamos Ele escolher o nosso caminho. Desde que Ele trabalha para Ele, assim, Jesus, eu vou continuar com a tua vida, para que você me direciona o seu caminho. E, ali, nesse momento, Deus está dando, está direcionando o nosso caminho. Às vezes, a gente já fala assim, a gente tem alguma coisa, e a gente fala para Deus, assim, Ah, eu consegui aquilo que eu quero, mas, às vezes, o nosso tempo não é o tempo de Deus. A gente não conseguiu aqui em vida, porque ainda não chegou a hora. Como Deus te direciona a gente ao caminho, na hora certa, Ele sabe o que a gente precisa. E Ele não escolhe para a gente, nada ruim. O que Ele escolhe, Ele já planejou o nosso caminho, eu estou indo para dar só coisa boa. E a gente não tem, hoje em um momento, não tem medo para a gente cumprir. A gente vai vendo, por fazer o tempo, que tudo o que for, a nossa vida já é traçada. Deus já está o tempo certo para onde a gente vai chegar. A próxima placa é o apontar, então, lá de cima, um perigo adiante. Essa placa aí é muito perigosa. Ela está lá em Provérbios, 1625. Vamos ver aqui o que Deus fala sobre essa placa. Ela está lá em Provérbios, 1625. São os caminhos da rua. Esse caminho ali é o caminho perigoso. É o caminho que mostra, realmente, que o mundo oferece coisas boas. Não oferece coisas boas, coisas boas, coisas boas. E a gente está sempre aqui no dia, porque a gente não sabe que aquilo ali é passageiro. Tem muitas pessoas que nem progressam na vida, e acham que o melhor caminho é a vida, é a nova, é esquecer. A gente vê que a gente só foi no passageiro. E todos os problemas revoltam para a gente novamente. E quando a gente tem Jesus, os problemas veem. Não deixam de vir, mas Deus está ao nosso lado. É diferente. A gente sente uma alegria e as pessoas não entendem. As pessoas falam assim, Poxa, você está passando por isso? Mas continua feliz, continua sorrindo. Mas aquela alegria de Jesus. Quando a gente escolhe esse caminho, que passa por tantos problemas, mas Deus está no nosso lado. E a balança do arco é a rua sem saída. A rua sem saída é até o arco. Quando a gente entra numa rua sem saída, a gente faz o quê? A gente retorna, né? Porque ela não tem saída, a gente vai retornar. Não é verdade? Deus fala para a gente, vai em Atos 3,16. Atos 3,19. Ele fala assim, Arrependei-vos, pois e comentei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos de evigérico, pela presença do Senhor. A gente leu essas placas todas, né? E a gente pode perceber que Deus é tão misericordioso, Ele é tão misericordioso, Ele é tão concordoso com a gente, e que vem com a gente abertando, Ele fala que Ele nos dá uma oportunidade a se arrepender dos nossos pecados. Isso é para a gente ver como Deus é maravilhoso na nossa vida. Devemos agradecer a Deus a cada dia, porque Ele sofreu, Ele morreu, para que sejam perdoados os nossos pecados. E o que Deus fez, com Deus a oportunidade de se arrepender dos nossos pecados. Agora, nós vamos estar com a outra parte. A nossa parte é a que é a única parte. Nessa parte, Deus está aqui, Deus diz para a gente que só existe o caminho. E nós sabemos que o mundo que nós vivemos só existe o caminho. Ele fala para a gente vai de novo para todos os seres, que é até a nossa divisa. E Ele fala assim, que respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem o paz se não o mundo. Então, nós podemos perceber, depois de passar por esses momentos, que podemos perceber que o mundo é o próximo, que só Jesus é o caminho. E Jesus é o caminho, porque é aquele que morreu por nós, é aquele que chega junto com a gente, em outro lugar, e que jamais nos acomoda. É aquele que constrói o nosso caminho. É aquele que não deixa que o nosso caminho se empolga, ouve-lhes nobres, bem-vindos, e outras coisas que o mundo nos oferece. É aquele que deixa, que deixa, que deixa de te dar bem a volta, quando pensamos, e se arrependemos do nosso pecado. Então, esse é o caminho verdadeiro, que é Jesus. Mas, existe uma última, não é uma placa. Existe uma coisa, que a frase, é o seguinte, porém, Deus diz, que você precisa entregar a direção da sua vida a Jesus. Essa aqui, que é a última placa, eu vou pegar para você. Essa aqui é uma chave. Essa chave, é a sua vida. Depois que eu tirei essas placas todas, tem um versículo que diz assim, Mas a todos quantos o receberam, teve o poder, de serem feitos, filhos de Deus, a saber, aos que creem, no seu nome. Aos que creem, no seu nome. Então, depois, dessas placas, de tudo isso que Deus fala para a gente, eu dou uma oportunidade para você, para você dar a chave, na sua vida, para ele te vestir. Agora, nesse momento, eu vou fazer uma oração, competir a Deus, e Deus corte o seu coração. E logo, eu vou passar, eu vou pedir para colocar uma música, para a gente aprender mais um pouquinho, sobre a mensagem. Eu vou orar. Peço que todos, me aboçarem o oração, me aboçarem o oração, me aboçarem o oração. A música, três leisinhas. Senhor, nosso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos, mais uma vez aqui, na tua presença, e te agradecer, meu Pai amado, por esse trabalho, e que tu possamos, para que nós possamos, realizar outros trabalhos, e que nós possamos, conseguir, Senhor, uma coisa, ser mais criança, para trabalhar, na tua casa, Senhor. Me aboçarem, todas as pessoas, que estão aqui, serão muito obrigadas, porque tu passaste, esta passagem, e essa reação, para nossos corações. Perdoa os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém.